Muita paz a todos. Epigenética e Espiritismo para um pensamento construtor da vida humana. Como reflexão introdutória, se me amas, guarda meus mandamentos, ou seja, esforça-se pela vida cuidando do aperfeiçoamento moral a fim de que vejamos crescer nossas esperanças pelo bem quão belas como os lírios dos campos sob o olhar guarnecedor de Deus. Se queres um motivo para ter bons pensamentos, a criança que conviva com os pais, que sejam a carta viva da paciência, cujos caracteres morais enobrecem e exemplificam o amor. Essas crianças estarão a ler todos os dias uma resenha evangelizadora da moral do Cristo no próprio seio familiar. Em acordo com a moderna epigenética, do grego epi, acima, um estudo das mudanças das funções dos genes, há evidências científicas que demonstram que a força do pensamento poderá contribuir tanto para a regeneração quanto à danificação dos nossos genes. reflitamos com André Luiz e encontraremos a lucidez científica e moral que ensina que os pensamentos dos pais podem influir desde a transmissão dos genes hereditários, desde o momento da concepção, gerando tóxicos, a cromatina, que é o complexo de DNA e proteínas ao núcleo das selmas eucarióticas, ou gerando paz, harmonia e felicidade para o ser em formação no eu interior. Na obra Missionários da Luz, onde o conhecido caso da reencarnação de Sergismundo é precursor de várias informações que cientificam o pensamento humano no processo da reencarnação, antecipando-nos conhecimentos da epigenética. Demonstra-nos o esforçado inteligente médico espiritual através das mãos seguras de Chico Xavier que os geneticistas espirituais, desde o instante da concepção, auxiliam na aliança espírito e matéria biológica, respeitando a geometria genética em questão, bem como as necessidades do espírito submetidos que somos às leis de causa e efeito. É a ciência respeitosa à inalterável moral do Cristo. Somente recebemos segundo nossa semeadura. O Espiritismo nos demonstra que o Espírito recomeça a luta pela vida humana na forma que lhe entregue o corpo, contando com a sua colaboração na plasticidade genética do veículo orgânico e, durante a reencarnação, terá em suas livres escolhas a capacidade de aperfeiçoar ou agravar a estrutura fisiológica. A epigenética explica que as alterações nos genes possam ocorrer por questões endógenas e também pela influência do meio. Frisamos na missão dos pais, criando o ambiente saudável ou vicioso onde os filhos estarão estruturando tanto a sua saúde do corpo quanto a base, a estrutura na psique da alma. Recordemos o cérebro e filósofo Platão em Fidon ao dizer Aprender é recordar uma menção já utilizada pelo virtuosismo moral do Dr. Bezerra de Menezes na obra A Moucura sob Novo Prisma Estudo Psíquico-Fisiológico onde explica-nos a pré-existência da alma à vida corporal. E na elegância do pensamento dos médicos espirituais recordemos novamente André Luiz agora na obra Evolução em Dois Mundos página 46 só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Mas concentramos-nos na questão psicológica na natureza que criamos de nossos pensamentos traçando linhas de impressões até mesmo em nossos genes como a mente humana permitindo-se impressionar em excessivo pelo meio poderá criar doenças para um corpo que lhe foi entregue saudável pelos geneticistas espirituais e isso ocorre com muita frequência onde a tarefa maior é a reeducação moral para que o conjunto das formas obedeça a lei de conservação divina. Mas como lidar com a dinâmica de forças do pensamento em um meio aonde haja o predomínio humano a buscar pelas sensações físicas e apego material como encontrar um norte para a estabilidade emocional que é uma batalha ou melhor uma luta não contra o proceder do outro mas uma luta contra si mesmo. diz-se certa feita o profeta Maomé 600 depois de Cristo a verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz neste mundo. A filosofia espiritualista traz ao pensamento humano quando afirma que a realidade da vida supera qualquer obra atribuída ao acaso. quando nossos sentimentos são elevados a Deus nossa essência ameve nossos pensamentos encontram refúgio na praia da harmonização psicológica e teremos doravante uma herança moral para entregar-ma conforme a prover a ciência espiritual ao amparo à vida humana e aos nossos descendentes. A epigenética enfatiza ainda que as tendências humanas influem na genética assim como o próprio ambiente em que é necessário viver. André Luiz em Ação e Reação na página 76 nos relata que a consciência responsável herda de si mesma a bagagem e ela se afina com as consciências que lhe são afins. Cultivar pensamentos felizes não é somente um aviso no segmento de alta ajuda mas uma comprovação científica de que a mente sã e os pensamentos positivos são capazes de influírem até mesmo na regeneração do DNA atuando nas funções intracelulares. Desta forma vamos concluir com um pensamento de Charles Chaplin que sintetiza um trecho do poema Quando amei a vida de verdade o pensamento construtor do ser humano. Quando amei de verdade pude perceber que minha angústia meu sofrimento emocional não passa de um sinal de que estou indo contra as minhas verdades mas quando coloco a mente a serviço do meu coração ela se torna uma grande e valiosa aliada. Amemos de verdade e teremos assim a saúde que buscamos no corpo e na alma para transmiti-la àqueles que nos esperam a bagagem de luz herdada de Deus. Muita paz a todos do amigo espiritual.